O título do vídeo é Boca Nervosa, certo? E o primeiro aspecto disso numa perspectiva fisiológica é o seguinte O entendimento de fome no Ayurveda anota isso Ele é quente, seco e leve Boca nervosa, vontade de comer É frio, seco e leve Ou seja, vatice Então fome é quente, seco e leve E vontade de comer é frio, seco e leve Então eles se parecem muito Só que tem um atributo aí que é a chave da história Que é o quente no lugar do frio, certo? Então a ideia do Ayurveda, a visão do Ayurveda é mais ou menos o seguinte O nosso sistema digestivo ele é acionado pelo sistema nervoso Que a gente chama no Ayurveda de Samana Vaio A secretar a enzima gástrica Que a gente no Ayurveda chama de Pachakapita Ok? E no geral o que acontece É quando o sistema nervoso estimula o sistema gástrico a secretar a enzima digestiva O estômago chacoalha E isso faz secretar a enzima digestiva o que esquenta o estômago Ok? Ácido clorídico, etc. É o meio ácido Ok? Tá claro até aqui? Só que no caso da boca nervosa O sistema nervoso estimula o estômago a chacoalhar Porém ele não secreta a enzima digestiva Então você tem vontade de comer Mas aquilo não é fome Por que você tem vontade de comer? Porque aquilo é seco e leve Ou seja, você sente o teu estômago falando Preciso de comida Mas o teu processo digestivo não tá ligado É como se você estivesse com o fogo Do fogão aceso No botão aceso Só que o gás não tá saindo Então não faz a chama Entendeu essa relação? Ok? Então a ideia do Ayurveda é Pra você ter fome Isso Então pra você ter fome Você precisa checar Se essa boca nervosa Ela passa pelo teste do chá Se você pega o chá E toma o chá De preferência um chá morno Mas não precisa necessariamente ser morno Ou você faz um not shodhana Ou você sai pra caminhar Você ajuda Você conseguir ter maior discernimento Sobre o que tá acontecendo na tua barriga Se é fome ou vontade de comer A maior parte das vezes Com essa vatice louca lá É vontade de comer e não é fome Ok? Agora vamos pra parte Oi? Gula não é isso Isso não é gula Gula é quando você tá comendo E quer comer mais Ok? Isso também é um fenômeno que acontece Então Mas se você não tá Comendo Presta atenção Se você não tá comendo E fica com vontade de comer mais Enquanto você tá comendo Gula é isso Você tá comendo E fica com vontade de comer mais infinitamente Enquanto você tá comendo Ok? Mas mesmo que você esteja repetindo Não é exatamente gula Gula é quando você já tá cheia E você fica de olho grande E você sabe que você tá cheia E mesmo assim você quer comer Ok? Isso também pode acontecer Mas eu O foco da gente é entender A relação emocional Com esse processo de Overeating Ok? Com esse processo de comer Exacerbadamente A ideia É o seguinte Na medida Em que você tem Em algum momento Da tua vida Um estresse emocional Forte Esse estresse emocional Pode ter acontecido Há 20 anos atrás 50 anos atrás Que seja Ok? A ideia do Ayurveda É que a tua configuração Do software O teu corpo emocional Ele fica desconfigurado Ok? É como na nossa linguagem De computador Como se tivesse entrado Um vírus no sistema E reconfigurado o sistema Ok? Se você não faz nada Pra corrigir Essa desfiguração Essa distorção Ele fica pro resto da vida É... Distorcido Ok? Então tem dois lugares Que a gente sente as emoções De uma maneira muito visceral No coração E na barriga Ok? Tem outros chakras também Mas esses dois Esses são os chakras Digamos Mais vitais Do sistema Porque eles são Onde o sistema É formado no início No estômago E No coração Não é à toa Que a gente tem Cordão umbilical Ok? Então Esses dois sistemas Mas eles são muito responsáveis Por manter você vivo O prana circulando Do coração E o prana sendo transformado Em alimento Em energia Na barriga Ok? Então sempre que a gente Tem algum estresse emocional Muito forte A gente não cuida Desses chakras A gente fica nervoso A gente fica neurótico Pro resto da vida Se for o caso E a gente fica comendo Compulsivamente Ou comprando Compulsivamente Ou jogando Compulsivamente No intuito De consertar Esses Essa Digamos Essa fiação Elétrica Do nosso corpo Ok? Então No meu canal Já tem aí Uns três vídeos Sobre o Anahata Chakra Que é daquela série Do Conexão Namastê Onde tem três meditações Muito simples Que você pode fazer Pra Sentir que Essa parte emocional Isso acontece muito Com o fim de relacionamento Também Mas não só Ok? Quando morre Alguém Que você gosta muito De uma forma Muito inesperada O Anahata Chakra Pode sofrer bastante Ok? Mas quando você tem A sua sensação De que A tua vida É A tua capacidade De resolver As coisas Por si mesmo Que está muito relacionado Ao Manipura Chakra Tá? Então anota aí A tua confiança De que você é capaz De resolver A sua vida Por si mesmo A tua confiança De que você É capaz De resolver A sua vida Por si mesmo Isso está no Manipura Chakra Que é essa região Relacionada ao Plexo Direstivo Ok? A sua vida Por si mesmo Isso não quer dizer Que você é Super homem Nem nada Mas é que você Tem uma autoestima No sentido Não de ser bonita Etc E tal Mas no sentido De pegar as coisas E fazer por si mesmo E ter coragem Bravura No sentido Original da palavra De encarar a vida E ter segurança De que você é capaz De enfrentar os desafios Que você precisa enfrentar Ok? Esse Esse tipo De relação Está muito associado A esse chakra Mais ou menos Da região do umbigo Que é chamado De Manipura M-A-N-I-P-U-R-A M-A-N-I-P-U-R-A E que a gente Não curou Mas a gente Fica sempre Botando o Mandate Ali por cima Na forma De digestão Ok? Certo? Então o problema Disso É que na medida Em que a gente Trata um pouco É que cada vez Põe a gente Põe a sua coluna Minimamente Alinhada Ok? Pode ir fazendo Que isso vai estar Em vídeo Também Não tem problema Tá? Você Põe a tua coluna Minimamente alinhada E você Traz consciência Para essa região Da barriga Pode ficar de olho Fechado Se quiser Se quiser Pode trazer A sua mão Direita ou esquerda Ali Para botar em cima Mais ou menos Tá bom Isso Põe as suas mãos Isso Põe as suas mãos Nessa região Próxima ao teu umbigo Ok? Põe ela Uma em cima da outra Próxima ao seu umbigo Ok? Feche os olhos E procura sentir O calor Das suas mãos Sobre a sua barriga Ok? E aí você Começa A repetir Dentro da sua mente Se você puder fazer isso Com som alto Não tem problema O som Ram 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 Pode repetir Verbalmente Pode ser mentalmente Também Se puder ser verbalmente Pode fazer É benéfico também Ok? E cada vez que você Estiver fazendo Ram Você procura Ter um pouco mais De consciência Do calor Entre a sua Mão E a sua barriga Ram 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 Se aparecer qualquer Insegurança Medo Ansiedade Etc Considera que isso Faz parte do processo Terapêutico Continua Ram 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 Se você tiver Sentido uma sensação Agradável De calor Continua Mesmo assim Se você tiver Sentindo uma instabilidade Vários processos Emocionais Acontecendo Considera que isso Está sendo desintoxicado Do seu sistema emocional Ram 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 Desde que a imagem De um sol nascendo Alaranjado E belo Comece a brotar Dessa região Próxima ao umbigo E o estômago Ram 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 Desde que esse Laranja Comece a ficar Um pouco mais Amarelado Um pouco mais Intenso Ram 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 Todo o teu sistema digestivo Ficando um pouco mais quente E um pouco mais tranquilo Ram 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 Transporte a sua mente Para um dia De um nascer do sol Belo e harmonioso Ram 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 Continue fazendo isso mais algumas vezes Ram 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 Relaxe as mãos Observe se você sente uma sensação um pouco maior de calor nas suas mãos Sua barriga É provável que sim Observe se o seu sistema emocional está um pouco mais suave ou um pouco mais agitado Qualquer coisa que seja Qualquer coisa que seja Observe Ram Jais Jais Ram Jais Ram Jais 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 Sag processos mentais, de inquietação, angústia, qualquer coisa que seja, ansiedade. Vamos ser gratos a eles nesse momento, por eles nos trazerem a esse processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Agradeça toda a ansiedade, agitação mental, angústia, inquietação que já apareceu na tua vida e reverencie ele como uma expressão do divino. De uma forma como o divino te fisgou para o seu processo de autoconhecimento. Devagarzinho, mais uma vez, traga a consciência para os seus sentidos. Toma cuidado para não olhar direto para a tela do computador, vira um pouco para o lado, mexe um pouco nos olhos, nosso sistema está mais suave nesse momento. Vai abrindo os olhos bem devagarzinho, cuidado com a tela do computador. Se possível, olha para alguma janela ou qualquer coisa assim, antes de olhar para o computador. Ok? Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.com que te respondo por lá. Namastê! Shanty 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 Hari Yom Tchau! 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 Tchau!